Fala meus brothers, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal Antes de iniciar o assunto do vídeo de lei Deixa aqui embaixo, deixa o like, se inscreva no canal Casando que você não seja inscrito, ativa o sininho E me siga no meu Instagram, que é no SunSouzaOF Bom, o vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês É como fazer algodão doce É muito simples, fácil e rápido E é impossível de você não aprender nesse vídeo daqui Então bora lá Se vocês ouvirem barulho de pratos e tal Ignora que a gente tá lavando de louça Aí vocês ignoram, beleza? Então bora lá Bom, de início você vai colocar açúcar aqui Só que eu sou uma pessoa muito desastrada E ó Derrubei açúcar aqui, derrubei açúcar aqui dentro Olha só aqui dentro, tá pessoas? Bora lá, ignora meu Descuido, é porque eu sou desastrada mesmo Ó, aqui vai ter motor geral Liga e desliga Ó, tá vendo? Existência Liga e desliga E aqui vai ter isso aqui, ó Que vem pra cá E pra cá O meu Eu perdi a tampinha daqui Geralmente vem uma bolinha Pra você não pegar diretamente Não ferro Vem tipo um plásticozinho assim Que é uma rodinha Você roda pra cá Pro máximo E volta Pro mínimo Fechou? Então bora lá Bom, aí que botão você vai apertar primeiro? Você vai apertar motor Geral Ó Aí ela já vai começar a rogar Mas não vai soltar nada aqui, ó Tá vendo? Os açúcares que caíram Foi os mesmos açúcares que estavam aqui em cima Que eu derrubei Fechou? Mas ó, nada Aí você vem em resistência, ó Aí é que vai começar a sair Se você rodar aqui Tá? Pra sair mínimo Aí você sair aqui quase nada Aí se você colocar no máximo Ó É que vai começar a sair Ó Tá vendo? Aí agora vai começar a fazer Fechou? Vou desligar aqui Porque eu vou ensinar a vocês o macete do palito Como é que pega no palito Então eu vou botar vocês no tripé Pra vocês verem como é que pega e tal Bora lá Bom Aqui embaixo vai ser o mesmo macete que eu acabei de ensinar a vocês Motor, resistência e máximo Fechou? Bora lá Vou fazer isso Ó Motor Resistência Máximo O palito, ó Você vai, ó Rodando com as duas mãos De preferência Porque eu acho mais prático Pra quem é iniciante Quem quiser fazer com as duas mãos Você já sabe Ok, fechou Mas como você só vai aprender, ó Com as duas mãos Ó E vai rolando Por volta Delicoso Já vou desligar Pra não fazer um muito grande Porque você que foi iniciante Bora pra ele fazer um muito grande Mas, ó Ótimo É muito simples Fácil E prático Aqui, ó Perfeito Como é Fazer um algodão doce Muito simples, né, gente? Depois desse vídeo que vocês viram Pronto Ficou muito mais prático Espero muito que vocês tenham gostado Deixa o like Um beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau